O que é uma favela? A gente sabe que a favela precisa de uma organização. Como é a organização da favela hoje? Quem é que sabe dos problemas da favela? O governo sabe. O assistente social sabe 70%, 50%. O cara da ONG sabe 80%. Quem é que sabe? Quem tá lá dentro. Nos motiva a ser maldoso. Que pra ter o seu se precisa tirar dos outros. E se fizer isso você vai acabar morto. Maldito governo vergonhoso. Tão enriquecendo só. Rouba no do povo, alegria e saúde. Me deu motivo pra eu não ser revoltado. Pra eu não ser rude nas minhas atitudes. Se já alegaram de eu ser procurado. Disse só no YouTube. Minhas músicas tão invadindo só a residência. Já que seu filho que me escuta. Na favela no teu pingo de vivência. A maior tristeza foi quebrar o iPhone. Nossa alegria é a criançada que nasceu com nada. E mesmo assim faz tudo, boy. Nasceu com tudo e mesmo assim faz nada. Corre na tradução. Mesmo que a polícia corra atrás de nós. Se sente atacada com o que acompanham. Querem o meu fim por ouvir minha voz. Pra eles favelar o lado. Não tem vez. Mesmo que nós tenha conquistado. Pisando no mesmo lugar que o burguês. Por eles sendo elogiado. Porém isso não é meu objetivo. Quero que acordem. Tão vivendo, dormindo. Os amigos daqui morrem confundidos. E quem pode nos ajudar tá aplaudindo. Nessa calça é triste. Meu total ódio por quem se fingir de cego. Perante essa cagada tão sensibido. Tá aí no confronto. Pai na terceira época. Minha favela chora. A mãe também chora. A ambulância demora. Pai não vê a hora da tristeza ir embora. Pra ver a alegria na periferia. Não teme uma pistola ou bala perdida. Já que a vida do filho a mãe implora. Os tiras quer notas. Bota sai da bota. É notas por rimas e ninguém te nota. Eu sou o criado. Da onde os meus crianças são criado. Tem rimas. Outros viram batida. Eu não quero alcançar o povo. Quando eu corre pra coroar. Não tem desgosto. Como o que sai da lama. Se cês nem terminou. Sua banca de trepa é mentira. Eu nunca sorriu na vida. Não dá brecha. Por do xixu da viela. Quero encher minha panela. Foda essa novela. Sua nova geração que inspira. Nova geração da favela. Eu podia tá inspirando, aspirando. Podia tá na boca traficando. Prefiro ficar em casa escrevendo. Enquanto o outro estava se privando. Saudade dos manos. Liberdade igual eu. Tchavai tá cantando. Esse beat tô chantando. O errado é cabo de vassoura e não pano. Enquadra aqui dentro. Não é mesmo lá fora. Que essa veneno lá só história. Na pele o tratamento de uma trajetória. De grande desempenho. Pequenas vitórias. Um fanta chupa. Aqui é um fúcil. Saco de pipoca. Virou de droga. Achou motivo pra matar. Isso é Brasil. Acusa uma criança. Pega na pistola. Meu pai presente é um presente. Minha mãe diz não se ela apresente. Filho tira seu boné. Sabe que tudo é motivo pro tenete. Essa é brincadeira. Misunar no pé e só água na geladeira. Vocês são mais inútil que opinião alheia. Conheço todos que me rodeia. Nós não chutam o pau de quem estava na vindeira. Se você quer ter os conhecimentos das vielas. Estúdio Meio de Favela. Só isso.